Olá pessoal, aqui é o Snake do canal Tropa84, sejam bem-vindos a mais um Drops aqui no nosso canal. E no Drops de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dos militares e da situação que se encontra o nosso país hoje, né? Visto que vocês estão acompanhando aí muitas pessoas na frente dos quartéis pedindo socorro para as Forças Armadas, pedindo para que as Forças Armadas tomem uma atitude frente à ameaça que a gente vem sofrendo no nosso país, ameaça de tomada do poder por forças exteriores, tá? Essa é a grande realidade. Então eu queria aqui trocar uma ideia com vocês a respeito da situação dos militares, tá? Para começar esse rápido papo com vocês, eu queria ler um trechinho do livro do Coronel Ustra, A Verdade Sufocada. Logo no início do livro, no prefácio, tem um prefácio aqui que eu quero ler e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa introdução aqui, tá? Que diz o seguinte, Quando as últimas organizações terroristas foram derrotadas, a esquerda revanchista passou a escrever e a mostrar da forma que lhe convinha a luta armada no Brasil. E o fez de maneira capciosa, invertendo, criando e deturpando fatos, enaltecendo terroristas, falseando a história, achincalhando as Forças Armadas e expondo a execração pública àqueles que, cumprindo com o dever, lutaram contra a subversão e o terrorismo em defesa da nação e do Estado. Nesse incansável e inteligente trabalho, porém desonesto e antiético, os revanchistas acusaram os civis e militares que os enfrentaram e derrotaram de atuarem por conta própria, como paramilitares, desvinculando-os de suas organizações em estruturas paralelas. Isso aqui é o começo do prefácio do general Agnaldo Deonero Augusto, que foi coordenador do projeto Orville e autor do livro A Grande Mentira. Então aqui dá uma excelente introdução para recordar para quem não sabe e alertar para quem não lembra mais e alertar para quem não sabe que, na década de 60, o país estava vivendo uma grande ameaça de tomada por comunistas, ou seja, o nosso país iria sim se tornar mais uma republiqueta comunista e isso não foi possível graças à ação das forças armadas que interviram, praticaram o chamado contra-golpe e impediram que os comunistas tomassem o poder no nosso país. E aí esse trecho retrata o que aconteceu depois, que após o final do período militar, pessoal, a esquerda plantou na cabeça das novas gerações que o período militar foi um golpe, uma ditadura sanguinária que torturava e matava estudantes inocentes e que eles eram os salvadores da pátria, os que trouxeram de fato a liberdade, os que trouxeram de fato a liberdade e a prosperidade para o nosso país, o que é uma grandissíssima mentira, mentira. Então os militares foram, ao longo dessas últimas décadas, as décadas que esteve no poder à esquerda, porque depois dos militares nós não tivemos mais governo de direita, nós só tivemos governos de esquerda no país, Então durante todo esse período, os militares foram massacrados, foram achincalhados, foram humilhados. Aquela comissão chamada Comissão da Verdade, produziu as cenas mais nojentas e imundas da história, onde eles chamavam os militares, faziam acusações imbecis e condenavam praticamente, praticamente condenavam os militares por crimes que os militares não tinham cometido. O coronel Ustra foi um desses militares, hoje já falecido, foi um desses militares que foram, tentaram de todas as formas humilhar e condenar, inclusive prender ele, tentaram inclusive prender o coronel Ustra. E tantos outros militares. Então pessoal, veja bem a situação que nós estamos vivendo hoje. Os militares foram humilhados durante todo esse tempo que esteve no governo comunistas, socialistas, pessoal de esquerda, os militares foram humilhados, as forças armadas foram sucateadas, eles foram sempre deixados para trás, sempre, sempre, sempre deixados para trás. E agora, eles estão frente a uma situação onde, depois de quatro anos de um governo que de fato respeitou os militares, depois de quatro anos de um governo que respeitou os militares, eles estão frente a reassumir um governo que vai, e isso aqui é fato, você não tem como não acreditar nisso, é um governo, o que vai assumir, o que pretende assumir, é um governo que vai destruir por completo as forças armadas, substituindo ela por uma guarda bolivariana subserviente ao Foro de São Paulo, ou seja, que vai servir a interesses internacionais, não mais servir a pátria, não mais servir o Brasil. Então, veja bem, se os militares não fizerem absolutamente nada com relação ao que está acontecendo hoje no nosso país, pessoal, eles estarão literalmente enterrando a organização deles. primeiro que já vai, eles já vão ficar muito desmoralizado depois de todos esses dias de pedido de socorro que está acontecendo em todos os estados, em todos os cantos do Brasil. em todos os cantos, em todos os estados, nós temos pessoas na frente de quartéis ou de tiros de guerra, onde as cidades menores não tem quartel do exército, mas tem exército marinha e aeronáutica, mas tem tiro de guerra para os jovens fazer o serviço militar obrigatório. E nesses locais, em praticamente todo o Brasil, tem pessoas pedindo socorro. Ou seja, se nada, absolutamente nada for feito, a primeira coisa que vai acontecer já é uma boa desmoralização das forças armadas perante a população brasileira. Isso é fato, isso é fato, isso vai acontecer, porque as pessoas vão sim ficar desapontadas, vão ficar muito tristes por elas terem pedido socorro por tanto tempo, nós não sabemos ainda até onde vai isso, até quando essas pessoas ficarão na frente dos quartéis, não sabemos, muita gente já está falando que não sai de lá enquanto não tiver uma resposta definitiva das forças armadas ou pelo menos do presidente Bolsonaro. Sabemos que o presidente Bolsonaro tem aí mais 40 dias de governo, pouco menos que isso, talvez, pouco menos, e a gente não sabe até quando vai isso. Mas o fato é que se nada for feito e se um governo petista, totalmente formado por condenados, ex-condenados, pessoas que têm milhares de processos, ou seja, um governo totalmente formado por corruptos, bandidos, gente que não presta, gente que inclusive já roubou o país e principalmente gente que no passado era terrorista, gente que nesse passado aqui, na década de 60, na época do período militar, fugiu do país para não ser presa, porque era, sim, terrorista. Então, esse tipo de gente que humilhou as forças armadas, assumindo, vai sim trazer uma desmoralização para as forças armadas muito grande, muito grande. Então, olha só a situação que está as forças armadas. Se eles não agirem, eles correm o risco de perder totalmente o prestígio que eles têm perante a população brasileira e ainda ser desmoralizado pelo governo que vai entrar aí, sucateando mais ainda as forças armadas e, claro, eliminando militares que não se alinham com o novo regime e promovendo somente militares que se alinhem com o novo regime para, provavelmente, fazer parte de uma nova guarda bolivariana ou algo do tipo. É exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. Será? Aí vem as perguntas, pessoal, para vocês pensarem junto comigo. Será que, de fato, nossas forças armadas estão tão desmoralizadas já ou estão tão alinhadas ou compromissadas com o que não presta e eles vão ignorar tudo isso? Ignorar esse pedido de socorro e aceitar bater continência para um governo corrupto, um governo que claramente vai entregar a nossa pátria para esquemas de poder exterior? Será que eles, os nossos militares, os comandantes, principalmente, eu estou falando aqui, né? Obviamente. Será que os comandantes das forças armadas, eles vão, de fato, se preocupar apenas com a sua carreira militar, com o seu soldo e ignorar a soberania da nossa pátria, do nosso país, a soberania do nosso povo? Porque é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Será que esse pessoal, que por décadas foi achincalhado, achincalhado pela esquerda, nós sabemos o quanto eles foram destruídos pela esquerda, principalmente pela mídia, a grande mídia esquerdista. Quantas e quantas matérias nós não vimos na Rede Globo ou nos jornais Estado de São Paulo, Folha de São Paulo ou em outras emissoras matérias falando do período militar, tratando os militares como apenas torturadores, ditadores, sanguinários, que matavam. Era assim que eles tratavam os militares, né? Torturadores que matavam apenas por matar. Matavam estudantes, matavam professores de universidade, apenas porque esses estudantes, entre aspas, ou esses professores, defendiam uma outra ideologia. É assim que eles pintaram os militares, como verdadeiros assassinos, por décadas. Será que depois de tudo isso que eles fizeram, eles ainda vão permitir, permitir, frente a tudo que aconteceu nos últimos meses, eles vão permitir que essa gente assuma o controle do nosso país e entregue para as forças exteriores? Essa é a grande questão, porque é isso, exatamente esse o momento que nós estamos vivendo no país. As forças armadas, todas elas, as três forças, elas têm um dever de proteger o seu povo e proteger a soberania. E está mais do que claro, depois de todas as evidências, que o nosso processo eleitoral não foi um processo seguro, está mais do que claro que tudo isso foi armado para que a quadrilha comunista, esquerdista, que assaltou esse país durante décadas, voltasse ao poder e eles eliminassem o presidente Bolsonaro, que era um cara que estava ali de fato rumando o nosso país para de fato a prosperidade. O presidente Bolsonaro não tem compromisso com o esquema internacional nenhum. Nenhum. O presidente Bolsonaro, o compromisso dele era com a nossa pátria. Com a nossa pátria. Certo? E agora? Esse outro governo que está querendo assumir, será que tem compromisso com a pátria? É óbvio que não tem. Né, pessoal? É óbvio que não tem. Então é isso. As nossas forças armadas que foi achincalhada durante décadas por ter salvado o Brasil do comunismo uma vez, tem aí na sua frente que tomar a decisão se salva novamente o nosso país e para isso, eu já expliquei em outras lives, não há necessidade de um período gigantesco de ditadura militar. Não há necessidade disso. Mas as forças armadas podem sim promover ao país eleições limpas e seguras para que esse país volte a ter paz. Esse é o momento que a gente vive. Esse é o momento que vivem as forças armadas. Vamos acompanhar muito atento aos próximos movimentos, continuar em oração pelo nosso país e fazer a nossa parte indo para as ruas pedindo que as forças armadas tomem uma atitude. Beleza, pessoal? Esse é o bate-papo que eu queria ter com vocês a respeito dos militares no Drops de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like aí abaixo. comente. É importante você comentar também. Importante para o nosso engajamento aqui no nosso canal. E até as próximas lives, os próximos Drops aqui no canal do Tropa 84. Falou! E aí E aí